Não tem games de volta e gurizada vamos para mais uma partida aí do da Master Liga, mais um vídeo da Master Liga né Então para quem não sabe o que aconteceu, vou deixar o vídeo aqui embaixo do último vídeo da Master Liga para vocês assistirem Lá teve Cavani mandando recado lá para o Neymar, também teve a gente ganhando o clássico, não era clássico na verdade, não lembro A gente ganhou uma partida bem importante do campeonato e agora a gente vai para mais uma partida tentando manter a sequência de vitórias A gente está indo muito bem gurizada, então agora é o clássico, é isso aí, agora é o clássico contra o Monaco Então gurizada, então o negócio é o seguinte, vamos com força total, o Neymar ainda está fora, que ele está lesionado por um tempo Então vamos botar o Kanté aqui para a nossa reserva né E o Ascensio também, Ascensio também para a nossa reserva Vou puxar aqui o Meunier E lembrando, esse vídeo não vai ser muito comprido, talvez vai ser uma partida só Mas o próximo eu prometo fazer mais longo gurizada, eu só estou fazendo um vídeo assim um pouquinho mais curto aí para vocês Porque eu não vou ter tempo suficiente para fazer um mais longo e postar ainda hoje que é sexta-feira Acredito que eu vou conseguir postar sexta-feira, hoje né Então eu vou tentar fazer o mais rápido possível aqui, talvez eu deixe até a partida inteira, se for o caso, para ficar mais emocionante né Já que não vamos ter mais partidas, então talvez eu deixe só uma mesmo Então vai começar a pelota, Monaco e Paris Saint-Germain Muito bom gurizada, vai ser um clássico aí, se eu não me engano o Monaco está em primeiro lugar, se eu não me engano Então mano, é ganhar ou ganhar, a gente tem que ganhar a Champions e ganhar a Liga Francesa E o Neymar ainda ser o melhor do mundo, apesar de que ele está lesionado um tempo aí né Então, é, e vamos que vamos gurizada, vamos que vamos Que a Master Liga foi o que mais pediram aqui no canal para eu, eita, para eu continuar E também né, ainda mais no Xbox 360, que poucos fazem, meu Deus Cuidado Marlon, cuidado, 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 vamos que vamos Cara, é só manter a pegada, nada É só baixar um pouquinho desse som, velho Nossa, esse som, esse som da torcida está alto para um caralho Deixa eu botar, baixar essas bagaças aqui Agora dá para a gente conversar melhor, gurizada, agora dá para vocês me entenderem mais Então vamos que vamos, lá embaixo para o Thiago Silva, começar o jogo aqui atrás Beleza, aí em cima então, tranquilidade, eles não estão vindo, eles não estão vindo Lá vai Cavani, acabou a bateria do controle Ah, eu amo o Xbox cara, ah como eu amo o Xbox Puta de cuparior Mano, eu preciso comprar cabo adaptador para jogar essa bagaça agora Mas que deacho mano, que deacho Vamos ver se essa pilha vai funcionar Ah, a gente vai indo, cara, a gente vai tentando aí, foi Já era, eu vou ter que comprar um cabo carregador aqui para o controle Porque pilha não dá não, velho O Maxwell Passou ali para o Mbappé Mbappé Opa, vai as dondes, vai as dondes Maxwell, cruzou o Draxler Puta caralho, mano, quase, 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 hein, quase Vamos que vamos, vamos o Daniel Alves Toca aqui embaixo O Daniel Alves Eu pensei até que tinha acabado a pilha, por quê? O cara não fez nada, eu apertei para ele passar Vamos lá aqui, bolão Mbappé, Cavani Mbappé, para o Cavani Para o Mbappé, para o Cavani Não, 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 não Viajamos aí, cara Viajamos aí para caramba, mano Aí não, né, velho Aí não dá Vamos lá Thiago Mota Lá vai Thiago Mota Vai fingir que vai pedalar lá Tocou para o Di Maria Di Maria para o Mbappé Mbappé ali para o Maxwell Que cruzou para a área para o Cavani É dele Pegou o goleiro, mas que desgraça, velho Olha ali Eita Estão interceptando o Cavani aí Vou pegar essa bola aí Aí, caramba Opa Que beleza, hein Eu vou tomar o gol aqui É isso mesmo É isso Caralho, olha o passe que o cara deu, velho Olha o passe que o cara nem eu acreditei Meu Deus Descantei para os caras E acabou de novo a bateria E está no meio dessa bagaça Mano, como eu amo Xbox Cara, você não tem ideia Eu e a Microsoft assim É um amor sem fim Que dia Foi Foi, foi, foi Voltou a pilha Voltou Pelo menos não sei por quanto tempo Mas vamos que vamos Ainda bem que pausa Quando acaba a pilha, né Ao mínimo Tira a bola daí Tira a bola daí Isso Toca aí, Cavani Toca aí, faz um pivô Boa Bolão, bolão Draxler Bolão Ferrate Draxler Draxler Deu uma pedalada marotinha ali Vamos lá, Cavani Opa Opa, seu juiz Opa, seu juiz Isso é falta Caramba, mano Não vai dar para jogar É isso mesmo Olha lá, hein Olha o Di Maria Tentado aqui mesmo, Di Maria Foi tão, Di Maria Ah, o cara defendeu, velho Já deu para perceber uma coisa, cara Que quando o cara cobra falta aqui no No Xbox 360 Na antiga geração, no caso, né Ele não fica seguindo a bola Como é na nova geração Que fica a câmera assim Até a bola aí quase entrar no gol Quando tu bate A câmera já fica de cima E eu tomei no Na rabiola Cara, eu não achei A bagaça da pilha Mas vamos Vamos indo assim, cara Ainda bem que existe A edição de vídeo E eu posso ir cortando O vídeo aí para vocês Mas, nossa, velho Que raiva, cara Sumiu uma pilha E agora eu estou sem pilha reserva É isso mesmo Eu não faço ideia De onde é que foi Para essa pilha Mas vamos que vamos, cara Por favor Não acaba a pilha agora Por favor Maxwell A gente tem que fazer um gol A gente tem que fazer um gol Esse jogo está feio Para caramba A gente sabe que eu gosto De jogar na habilidade Mas esse jogo aqui Não está propício para isso Lá vai Mbappé Mbappé Pedalou Pedala Mbappé Vai, 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 Mbappé Meu Deus do céu Mbappé Pegou na habilidade Olha a Mbappé Puxou e o Nelson Mbappé Já tocou Pudimaria Não acredito nisso Eu não acredito Controle desgraçado, velho Vamos lá Que agora vai brilhar Vamos lá Dá tempo Dá para fazer Cavani Mbappé Defendeu o goleiro Eu não acredito nisso Caralho, mano Verratti Mbappé Puxou de marinha Cortou Bateu Caramba Esse goleiro também Não está me facilitando Nada, velho Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos Toca para lá Essa bola Vai, Cavani Brilha, Cavani Maxwell Cruzou Cavani Meu Deus O goleiro defendeu O goleiro defendeu Essa bagaça E acabou Meu Deus Estou me irritando Com essa desgraça Vamos que vamos Vamos que vamos Mais uma vez Meu Deus Vai para a área Vai para a área Só pode ser Coisa Não, cara Olha, eu acho que agora vai Agora vai Não sei por quanto tempo Mas vamos que vamos Agora a gente tem que tentar Cabecear essa bola Rápido demais Foi então Foi Foi Não acredito Mas esse goleiro Só faz milagre, velho Toca para trás Maxwell Tentou driblar Mbappé O cara bicou a bola Thiago Silva Beleza Bica Toca para lá Essa bola, cara Lá para frente Isso aí Maxwell Mbappé Mbappé Já tentou Opa Vai as dondas, amigo Cruzou Tocou Bateu Gol PSG Graças a Deus Meu Deus, cara Chorado, chorado, chorado Mas saiu esse gol De magia De magia O cara Nossa, Mbappé Deixou da saudade Derrubaram ele na crueldade Mas o time continuou Cavale passou Para o Di Maria Que fundetinha Com a perna direita Que não é a boa dele Lá para o fundo do gol PSG 1 Mônaco Seu rival Zero Golaço Gurizada Ramo que vamos E acabou A bateria do Contrani Como eu amo Esta bagaça Do caralho Ai, cara Só um pouquinho, então Vai, 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 vai Acabando a partida Só dura mais um pouco Só mais um pouco Só mais um pouco O que vamos Meu Deus Olha ali para quem sobrou Não acredito Que desgraça Tomamos o gol ainda Mas estou nem aí Corta esse replay Vamos que vamos Dura mais um pouco Pelo amor de Vamos lá Vamos lá Cruzou lá em cima Lá em cima Bolão Mbappé Mbappé Deixou da saudade o primeiro Vai passar Mbappé Meu Deus Não 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 Filha Filha daí Caramba, velho Olha ali O cara está livre O cara está livre lá em cima Vai deixar o cara livre Tomou-lhe o baile Tomou-lhe o baile Tomou-lhe o baile Não Boa, Trap Boa Que defesa Isso aí valeu como um gol Pela Não, cara Não pode Pode A gente precisa fazer um gol ainda Na verdade, né Mais um ataque Mais um ataque Lá para o Cavani Ah, velho Mas que bragaça, velho Termina Nem que termina Está empatado Já estamos no lucro, velho Termina a partida A partida mais desgraçada Que eu já vi na minha vida Pelo amor de Deus, cara Que coisa do inferno Jogar isso aqui Meu Deus Eu preciso comprar urgente Um carregador Para esse controle, velho Pilha não dá, velho Não dá Eu tinha carregado as pilhas E olha só Caramba, mano É horrível Horrível mesmo Preciso salvar isso aqui Aí, gurizada O vídeo vai ficando por aqui Deixa o like Desculpem pela Não sei se vocês gostaram desse vídeo Mas Tá bom, cara Conseguimos um empate Com o líder do campeonato Foi um vídeo meio Cagado Fazer esse controle Foi, mas É o que deu para fazer Numa sexta-feira à noite Em pouco tempo Não sei se estou conseguindo postar agora Esse vídeo Mas é isso aí, gurizada Tamo junto Valeu Deixa o like E, sei lá Deixa nos comentários aí Que vocês querem Para o próximo vídeo Abraço Fui